Todo mundo me ama no Minecraft, mas agora eu tô com medo. Então, pra me salvar, preciso arrumar alguma forma pra ninguém gostar mais de mim. Ai, ai, é tão bom fazer tantas comprinhas em paz. Eu quero conseguir dar um barulhé. Que que é isso, gente? Ai, eu não tô gostando disso, não. Ai, meu Deus. Cadê? Marcelo! Gente, por que todo manequim é careca, hein? Eu nunca percebi isso, agora que eu... Oi, Eduardo. Enfim, Marcelo. Eduarda, caramba, você tá muito bonita hoje, Eduarda. É verdade, eu tô sempre bonita. Que isso? Sai daqui, menino, para com isso. Ai, que foi, Eduarda? Tá ficando doido? Marcelo, olha aquela multidão lá fora, tá todo mundo me chamando. O que vocês estão falando? O que é isso, Eduarda? Todo mundo te ama ali fora. Exatamente, eu não sei o que tá acontecendo. Cara, pensando bem, até eu amo também, Eduarda. Para com isso. Tá, Eduarda, eu acho que tá todo mundo te amando. Até eu tô te amando, que coisa estranha. Ih, que nojo. Se brinca, eu sempre amei, né? Agora eu não tenho pra ir pra pensar. Ai, Marcelo, o que eu faço? Me ajuda! Eduarda, já sei. Todo mundo te ama, eu acho que é porque você é bonita, né? Então isso deve ter alguma parte do que a galera te ama. Então que tal a gente fazer você ficar feia? Porque aí ninguém vai te amar. Ninguém ama a gente feia. Ah, Marcelo, eu não gosto de ficar feia. Ah, então vai ter todo mundo que continuar te amando, garoto. Ah, então tá bom, eu vou ficar feia. Ó, tá bom, Eduarda. Vem aqui fora, porque aqui não tem ninguém, eu acho. Aham. E ó, bem aqui nesse trono, eu vou fazer um negócio no teu cabelo que você vai ficar, ó, feia pra caramba. Ai, meu Deus, tá bom. Calma aí que eu vou pegar uma ferramentinha ali, já volto. Prontinho, Eduarda, ferramenta na mão vai ser super... Que foi? Cadê? O que aconteceu? Que ferramenta é essa, Marcelo? Eduarda, eu não te contei, eu vou te deixar careca, aí você vai ficar feia. O quê? Ah, não. Não, 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 não. Cadê aquelas perucas que você bota na cabeça e fica careca? Eu não vou cortar meu cabelo. Eduarda, você não gostou da minha ideia? Claro que não. Rapaz, nem eu gostei muito não, mas é a única que tem. Senta aí, Gato, vambora. Vambora, Eduarda, eu vou tirar só as pontinhas, pode ficar tranquilo. Tá bom. Ai, Marcelo, como é que tá ficando? Eduarda, vocês tiveram que ficar feia, né? Deus do céu, eu tô amorosa. Eduarda, eu não deixei tão careca que ia ficar estranho. Ah, eu deixei só um estufinho de cabelo e ó, sem querer cortar a blusa. Ela não é cara não, né, essa blusa. Marcelo, essa blusa era de grife. Quem que é grife, Eduarda? Loja cara, Marcelo, de luxo. Pensei que era alguma pessoa. Ó, Eduarda, pronto, agora a gente precisa testar. Não vai ali pela frente, que todo mundo já te ama ali. Eu tive uma ideia da gente ir no cinema. E lá no cinema, Eduarda, você vai pedir o ingresso de graça. Se a pessoa te amar, ela vai te dar tudo de graça, né? Mas se ela não te amar, ela vai mandar tu ir pra casa com esse cabelo feio. Boa ideia, Marcelo, boa ideia. Cadê? Onde é que é o cinema? Eu tô perdido aqui. Ah, é aquilo que vem cá, vem cá, é ali, tá ali. Eduarda, cuidado com o pessoal que tá ali, não tá escutando eles gritando? Calma, não tem Eduarda aqui não, só uma careca feia. Ah, eu sou feia. Corre, Eduarda, corre, 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 corre. Cuidado com o buraco, garota. Se cair aqui é um problemão. Não! Ele caiu no buraco que ele falou que era um problema. Enfim, vamos no cinema, né? Ai, ai, pegou um cinema. Ai, moço! Que que é, moça? Moço, eu queria muito, muito, muito ingresso. Tá bom, dinheiro, por favor. Mas, moça, é o seguinte, a senhora não pode estar com essa roupa, não. Não, 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 você não tá entendendo. Eu quero um ingresso de graça. É, e eu quero uma pessoa bonita, a gente não pode ter tudo que quer, né? Tchau, moço, pode se embora. É verdade, é, enfim, mas você não podia me dar um ingressozinho de graça, só um. A gente não dá de ingresso de graça, não, moço. A gente não é caridade, não. Peraí, eu não vi a senhora direito. A senhora é tão bonita. Eu? Bonita? Mas, gente... E cheirosa, esses cabelos aos ventos, essa roupa de... Meu Deus do céu, tá aqui, moço, tá aqui, moço. Aí, Eduardo, eu falei que ninguém ia te dar nada de graça, você tá muito bem. Mancela. O que é isso, gente? Ele tá dando tudo pra tudo. Ele me deu todos os ingressos da sessão de graça. Eduardo, será que ele... Ô, moço, você gosta dela? Tu acha ela bonita? Não, eu não gosto, eu amo ela, é interessante. Meu Deus do céu. Eduardo, corre, eu acho que agora é a hora de correr. Sai, Eduardo, ele tá apaixonado de bater. Vambora, corre, Marcelo. Sobe aqui, Eduardo, sobe aqui, vambora. Tá, Marcelo, corre, corre, corre. Vamos pra casa, vamos pra casa. Pronto, Eduarda, chegamos em casa finalmente. Meu Deus do céu. Marcelo, eu tive uma ideia melhor do que a sua. Qual ideia? Eu vou ser honesta. Como assim, honesta, Eduarda? Você tem que ser feia. É, não deu certo ser feia. Não, Marcelo, honesta no sentido de, tipo assim, se a pessoa for feia, eu vou falar que ela é feia. Se a pessoa for burra, eu vou falar que ela é burra. Se a pessoa for chata, eu vou falar que ela é chata. Se a pessoa estiver me irritando, eu vou falar que ela tá me irritando. Eduarda, eu acabei de descobrir que eu não gosto de pessoas honestas. Imagina. Então eu vou ser totalmente honesta. Tá bom, Eduarda, vamos testar essa tal de honestidade com o Levi, porque a casa dele tá ali atrás. Eu acho que é uma pessoa que você pode ser realmente honesta com o Levi, porque ele é... Ele é tudo que você falou aí, mais um pouquinho. É verdade, né? Você tem total razão. Eduarda, eu acho que vai dar certo, porque se uma pessoa me chamasse de burra e feia, eu não ia gostar dessa pessoa, não. Eu também não, Marcelo. Eu ia ficar muito revoltada com a pessoa. Ô, Levi, pode entrar, Eduarda. Ô, Levi, 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 Levi. Oi, gente, tudo bem? Nossa, Levi, você é tão esquisito. É mesmo, velho. Ah, isso aí, isso aí, todo mundo já sabe, né, Eduarda? Não, mas, não, Levi, você dança mal. Tá, mas não é pra tanto também, não, né? É, né, tá. Eu tô aprendendo, né? O Tik Tok tá aí pra isso, cara. Tik Tok o quê? Vai fazer uma aula de dança. Tá, tá, tá. Eduarda, usa aquela questão de honestidade agora com ele na cara. Pelo amor de Deus. Eu já tô usando. Eu não sei dançar, mas também você não sabe, eu nem fico falando a sua cara, sua... Pera aí, Eduarda. O que que é? O que que tá rindo, Levi? Você tá carrega! É, e você fez tudo e fez, fedorento. Que isso, cara? Eu tomei banho ano passado. Por isso que você fede tanto, né? Num lado da puta, ela fica exalando o fedor. Que isso, cara? Só porque meu sofá tá sujo, de cocô, não quer dizer que eu tô com o fedendo. Nossa, que nojo, Levi. Nossa, você é podre, que nojo, viu? Ah, Levi, quer saber? Você é feio, zoiudo, textudo, fedorento, nuve, curro, não tem uma casa bonita, sua casa horrorosa, sua co-preferida é feia. E você peida, você peida, falei mesmo. Gente, Eduarda, você falou tudo isso pra mim? Sim, deu certo. Eu continuo te amando, me dá um beijo, me dá um beijo, Eduardo. Meu Deus do céu, Eduardo, Eduardo, sai, sai, sai. Vamos embora, vamos embora, Eduarda. Eduarda, a gente só tem um problema, porque agora é a sua escola. A gente tem que ir pra escola, tá dando na hora já. Ai, eu não quero ir pra escola. Eduarda, você não tem que querer, você tem que ir pra escola. Ó, toma aqui a tua mochila, já botei a minha aqui. E boa sorte. O que você tem de ideia aí? Infelizmente, eu vou ter que pagar um micão pra isso, mas eu acho que vai resolver, Marcelo. Eduarda, o pessoal tem que odiar. Não, vira de costas, porque é uma surpresa. Gente, o que vai ser que o Eduardo vai fazer aqui na minha vida? Eu tenho tanta coisa pra gente ver na minha vida. Olha isso, gente. Tá, Marcelo, pode virar. Por que você tá rindo aí, Eduarda? Pode virar, pode virar. O que é isso, Eduarda? Eu sou uma banana! Tareca, né, porque tem um pedaço do teu cabelo saindo aqui assim. Não, é, porque a banana é assim, a banana. Tá, Eduarda, você é inteira. Gente, bota uma banana aí, comparando ela com uma banana. Tá parecido uma banana? Deve tá. Então, Eduarda, vambora, vamos reagir. Vamos aqui no nosso transporte de banana. Marcelo, o que você acha de eu botar um chapéu mexicano na banana? Garoto, isso vai ficar estranho, mas vambora. Eduarda, você tá muito engraçada, mas vambora. Você gostou do meu chapéu de... Gostei, Eduarda, fala baixo, que estamos tendo... É prova, garoto. Ai, é verdade, desculpa. Oi, professora, tudo bom? Ô, professora. A 3 anos de novo, né, parabéns. Ah, professora, desculpa. Você estudou pra essa prova, Marcelo? Eduarda, eu não estudei pra prova, não. Não sei nem que professora é. Eu não sei nem quem é essa mulher. Marcelo, como é que você não sabe que é essa professora? É que ela é chata de sempre. Ah, tá, entendi. O que é isso, gente? Desculpa, mano. Hum, chata? Isso aqui é o boletim de vocês, tá? Eu vou ler em voz alta, que é pra constranger mais os dois. Marcelo DRV. É você, não é mesmo? Eu mesmo, qual que é a minha nota? Fala. Do canal Marcelo DRV e Marcelo Blox? É isso mesmo. É matemática 0.1. Meu Deus. Português. 3. 3? É educação física. Você é muito ruim, Marcelo. Você é péssimo. 0. Eu nunca tirei 0, educação física, professora. Tudo aperúdio. Ai, professora. Reprovou em tudo, até recreio. O que é isso, minha filha? O que é isso? Eu só queria comer o lanche, Eduardo. Ô, professora, poxa vida, viu? Você podia se compadecer com a minha situação? Eduardo, você é feia isso. Não comeu... Cala a boca. Desculpa. Você poderia se compadecer com a minha triste situação? É que eu tava com dor de barriga na semana que prova? Você quer nota? É isso mesmo? Você acha que eu tô com cara de... Ah, se ferrou. Não ganhou nota. Só um trabalhinho, professora. É um trabalhinho, né? Se você acha que vai ter nota máxima, você está coberta de razão. O quê? Ataquei? Porque você é linda e você é maravilhosa e vai ganhar todas as notas que você quiser, minha linda, porque você é especial, tá bom? É isso mesmo. Eduarda, foge pela janela, Eduarda. Ela também te ama. Corre. Sai daqui, professora estranha. Eduarda, já que ninguém te ama por você ser feia, você até voltou a ficar bonita, né? É, fazer o quê, né? Eu não vou ficar feia, tô. Eu tive uma ideia. Que tal você fazer alguma coisa de errado, Eduarda? Aqui atrás tem a pizzaria mais famosa da cidade. Que tal você se vestir de ladrão e fingir que vai roubar a pizzaria? Aí você vai ser preso, ninguém mais vai te amar. Marcelo, você tem toda a razão do mundo, Marcelo. Me traga um jaleco, porque hoje eu fui cirúrgico, tá bom? Ih, Eduarda, por que você não sei? Marcelo foi cirúrgico. Essa roupa aqui tá boa? Tá ótimo, Eduarda, pode ir lá. Tá bom. Mas Marcelo, o que eu faço lá dentro? Eduarda, você tem que usar a arma. O que? A arma? Ouve uma espátula, Eduarda. Meu Deus, isso aqui é perigoso. Eu sei, vai lá, Eduarda. Você fala assim, para tudo isso aqui, eu vou roubar a pizza de todo mundo. Vai lá, Eduarda, vai dar nada de errado. Você tem certeza? Pode confiar. Mas e aí, como é que eu vou sair de lá? Vai logo, garoto, isso aí de negócio. Ah, tá. Sai, tô aí. Atenção, atenção. Faça a pizza de todo mundo. Isso aqui é um assalto. É isso aí mesmo. Gente, tá tocando o alarme. Eu acho que deu certo. Vou pegar a pizza de todos. A polícia. Eduarda, a polícia chegou aí, Luar. Ai, meu Deus. Já peguei isso aqui, meu irmão. Meu Deus. Tá ficando o que aqui? Eu vim comprar uma pizza. Você foi pego em flagrations, tá bom? Pode deixar a pizza aqui. Não, eu vim comprar a pizza. Você está preso em nome da lei, viu? Preso? Mas eu não sou menino normal. Então, peraí. Essa voz é familiar. É. Isso aqui é perfume, exatamente. O bolilálio. O bolilálio, exatamente. Então você não acredita. Puda, Perúdia. Cara, eu sou muito seu fã. Eu vejo todos os seus vídeos Roblox no meu blog. Cara, eu sou muito seu fã. Caramba, me dá um autógrafo. Tu me dá um autógrafo, por favor. Serve uma pizza? Não, moça, é só um autógrafo. Por favor, eu sou muito seu fã. É bom, eu sou autógrafo. Marcelo, o que que eu faço, Marcelo? Socorro. Eduarda, eu acho que agora é a hora que a gente corre, sabia? Tira aqui, você vai fazer uma selfie. Gente, até o policial ia fôr da Eduarda. A Eduarda era pra ser presa. E o homem quer tirar foto com ela. O homem quer tirar foto comigo também, não? Sai daqui, menino, Fedorinha. Sai daqui. Que isso, gente? Que legal. Marcelo, eu tive uma ideia. Qual? Que tal eu me vestir de você? Ninguém gosta de você, até o policial fugiu de você. Você fez, chato, Fedorinha. Ele tava brincando, Eduarda. Acho que ele falou a verdade. Quase certeza. Eu também acho que tá. Tá bom, vai, vai. Bota a mesquinha aí e se finge do seu Zé aí. Vai que tá certo. Ó, mas Eduarda, há uma lenda que quando você bota a mesquinha você não consegue mais voltar com a tua, tá? Ah, faro que de graça. Não, mas relaxa. O seu Zé tem a poção. É só pedir pra ele. Vai lá. Tá bom, tá bom. Oi, seu Zé! Ai, minha filha. Eu não tava dormindo, não. Eu faço tudo no serviço. Gente. Seu Zé queria uma poção pra trollar Eduarda. Fala, Marçano. Ai, meu Deus do céu. No fim, isso aqui vai custar caro. Tô cansado de vocês comprarem coisa aqui e não me pagar, viu? Não, você pode botar na conta dela, viu? Negativo, negativo. Eu só faço pagamento antes, Marcelo. Nada mais fedorento do que antes. Dá licença, seu Zé. Marcelo? Oi, Eduarda. Ele tá querendo dinheiro, você não paga ele. Eu não tenho dinheiro, não. Ele é chato, ele é velho. Peraí! O que que foi? Porque tem dois de vocês. É, porque na verdade eu sou o Marcelo e ela é o Marcelo. Não, eu sou o Marcelo. Eu sou o Marcelo. Não, eu sou o Marcelo. Você tá me complicando assim, garoto. Eu sou o Marcelo. Tá pulando aqui, ó. Então, vocês dois tão fingindo ter uma pessoa... Ô, Duda Beruidinha, você é muito espertinha. Mas eu não vou cair nessa, não. Eu quero pagamento primeiro, tá bom? Vocês são tão chatos. Eduarda, deu certo. Ele não tá gostando de mim. Tá, agora a gente só tem que você voltar pra você mesmo, né? É, é verdade. Mas, Eduarda, eu acho que você é muito corajosa de colocar a skin do Marcelo. É, né, seu Zé, mas foi preciso. É, porque você coloca uma vez e nunca mais partira. Não, você tem a poção, seu Zé, eu sei que você tem, vai. Você, não, é, é, essa poção não existe mais não, moça. Que, calma aí, não existe. Ela acabou em 2014. Mentiroso, você sabe a fórmula. Se eu soubesse, você acha que eu continuaria sendo o seu Zé? Nossa, é verdade, Eduarda, a gente é muito... Caraca, viu? Ele é esperto aí. Então quer dizer, seu Zé, que a gente tá ferrado, é verdade? Aham. Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL